Com a chegada do mês de março, o brasileiro se vê diante de uma obrigação, fazer a declaração anual do imposto de renda. O prazo de entrega iniciou em 6 de março e vai até 30 de abril. Quem durante o ano de 2013 teve rendimentos brutos inferiores a R$ 25.661,70 está isento da obrigação. Os demais que não prestarem contas com o leão poderão pagar multa de até 20% do valor devido. A presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, Clara Germana, explica a importância da declaração do imposto e esclarece as principais dúvidas dos contribuintes. O imposto de renda é uma declaração da Secretaria da Receita Federal, onde todos os contribuintes, pessoas físicas, informam os seus rendimentos tributáveis no ano do calendário de 2013, num sistema chamado Declaração de Imposto de Renda. Quem teve os seus rendimentos tributáveis no ano de 2013, acima de R$ 25.661,70. Também quem tem que declarar, quem tem os seus bens, quem tem bens acima de R$ 300 mil, e quem teve rendimentos de retenções na fonte, são as pessoas que são obrigadas a declarar. Informar também, Emanuel, que muita gente às vezes pensa que, como tem o seu salário, ou sua remuneração, tem a obrigatoriedade de informar a declaração de imposto de renda. Não, apenas para quem tem rendimentos tributáveis acima de R$ 25 mil ano. Quem não declarar imposto de renda, até o dia 30 de abril de 2014, às 23 horas e 59 minutos, corre a penalidade de ter uma multa. A Receita Federal aplica uma multa no valor de R$ 165,00. E também algumas outras atribuições que aquela pessoa não possa fazer. Como, por exemplo, abrir uma conta em banco. Às vezes, quando a gente vai constituir uma conta bancária, eles pedem a declaração de imposto de renda. Então, a pessoa não tem esse documento. A própria informação à Receita Federal. Então, você fica sem ter essa informação à Receita Federal. Bom, declaração de imposto de renda, ela é feita através de um sistema. Nesse sistema, é colocados os rendimentos, as despesas, bens, dívidas. Mas, toda a sua vida financeira, praticamente, na declaração. E também deve ser feita por um profissional que tenha conhecimento da declaração. Apesar da declaração de imposto de renda ser aberta ao contribuinte, qualquer contribuinte pode puxar o sistema e preenche-la. Mas, o necessário é que procure um profissional, de preferência profissional de contabilidade, para exercer, para executar o sistema, a declaração. Por quê? Porque nós temos, nós profissionais de contabilidade, nós temos a informação com relação aos bens que devem ser inseridos. Que quando a gente coloca os bens, se for um bem que foi adquirido a prazo, tem que colocar na dívida, tem que colocar na coluna pagamentos. Então, às vezes, as pessoas que não têm muita experiência no preenchimento da declaração podem cometer erros e daí, inclusive, cair na malha fina, na malha fiscal e ter sérios problemas com a Receita Federal. Legenda Adriana Zanotto